Estamos de volta ao vivo para toda a região. Tem uma rapaziada de um projeto social de Votoporanga que vai participar de um torneio nacional de robótica em Brasília. Mas como a instituição não possui recursos próprios, eles precisam de uma ajudinha financeira. Só assim eles vão conseguir viajar até a capital para participar do evento. A classificação para o torneio nacional veio depois da etapa regional em Belo Horizonte, Minas Gerais. Todos os dias eles se reúnem para discutir ideias para o novo projeto. Cada um faz a sua parte. Maria Laura foi uma das responsáveis pela pesquisa. E o trabalho em equipe aqui está sendo fundamental. A gente vai fazendo os artesanatos, as coisinhas para colocar na pasta do robô. Eu acho que tem que ter bastante união e trabalho em equipe. Para levar para Brasília, onde será realizado este mês, o torneio nacional de robótica, os alunos estão desenvolvendo um sistema que aplica um repelente automaticamente nos gados. Então é um repelente natural que não vai causar nenhum malefício para o animal, que no caso o animal que a gente escolheu é a vaca. E esse repelente vai espantar a música de estábulo que está incomodando a vaca. Os alunos que vão para Brasília na semana que vem participar do torneio de robótica, eles fazem parte de um projeto social em Votoporanga. Esse projeto é sem fins lucrativos, por isso eles precisam de ajuda financeira para poder viajar. A coordenadora do projeto diz que já conseguiu parte do dinheiro para pagar a estadia deles em Brasília, mas que ainda falta recurso para completar esse valor para a alimentação e também para o transporte. Essa conquista dessa vaga no nacional é almejada por todas as escolas, inclusive na sua grande maioria, escolas particulares que participam desse torneio. E seria uma frustração muito grande, eles não irem na etapa nacional por conta da falta do dinheiro do patrocínio. O lar Frei Arnaldo funciona em Votoporanga desde 1983. Hoje são atendidas cerca de 50 crianças e adolescentes carentes. Todo recurso é por meio de ações que eles fazem e doações da comunidade. Aqui as crianças têm aulas de canto, violão e informática. Ivalda, mãe de Rian, um dos alunos do projeto de robótica, acompanha de perto todo o processo e não consegue esconder a ansiedade. A expectativa é muito grande, porque nós fomos para o torneio estadual, querendo conhecer. Conseguimos estar agora no torneio nacional também. Mas eu quero mais, eu quero ir para a NASA no ano que vem, se não der nesse, porque nesse talvez não dê, mas no ano que vem a gente vai para o internacional. Vamos torcer para dar certo, viu? Quem quiser ajudar é a turma do projeto de robótica, lá do lar Frei Arnaldo em Votoporanga, é só entrar em contato com eles. O lar fica na rua Tomaz da Cunha Filho, número 3284, lá no bairro São João. Telefone para informações ao 173422-8507. .